Tem que vender assim da representação do forró de vaquejada Valo o caminhão, levo o troféu pra casa e a morena pro colchão Água de vaqueira é treta, tem de gi vaqueira é bota Quando eu entro na pista, certeza que eu vou e capota Água de vaqueira é treta, tem de gi vaqueira é bota Mas é bruto mesmo, é mulher na negócio Água de vaqueira é treta, tem de gi vaqueira é bota Quando eu entro na pista, certeza que eu vou e capota Água de vaqueira é treta, tem de gi vaqueira é bota Mas é bruto mesmo, é mulher na negócio Abençoado sou eu, saio de casa com fé no meu coração Vivendo o que eu pedi, adeus Eu nasci predestinado a ser campeão A cela já tá no jeito, cavalo no caminhão Hoje eu ganhei esse prêmio A cela já tá no jeito, cavalo no caminhão Levo o troféu pra casa e a morena pro colchão Água de vaqueira é treta, tem de gi vaqueira é bota Àgua de vaqueira é treta, tem de gi vaqueira é bota Mas é bruto mesmo, é mulher na negócio Água de vaqueira é treta, tem de gi vaqueira é bota Quando eu entro na pista, certeza que eu vou e capota Água de vaqueira é treta, tem de gi vaqueira é bota Mas é bruto mesmo, é mulher na negócio Gosta, ei, 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 a mulherada gosta Vai da praia! Isso é o Mano Walter! As vadas danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas sem problemas Tão iludindo a cidade, elas já são brincadeira Todas carinhas de ver, mas com chão da bagaceira Com drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoram mais Ah, bebê, é o vaqueiro que tá no comando Vá, 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 vim, 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 vim vim, 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 vim Chegando na cena, são todas poderosas, viciadas sem problemas Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de beijo, mas gostam da bagaceira Contra equipe, quarta chuvinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoram para Ah, bebê, é uma coisa que vem na mão Acertando, 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 acertando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando, acertando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Carioca C2 Eita, não largo ela, nem a vaquejada Ou ela ou a vaquejada Qual das ruas eu vou escolher Vender o meu cavalo e o meu caminhão Vou escolher ficar com você Logo eu, o vaqueiro de origem Você gamou nesse cara que eu sou Eu te amo, mas a vaquejada é o meu primeiro amor Troco não, troco nada Não deixo você e nem a vaquejada Largando uma das ruas, minha vida acaba Troco não, troco nada Não deixo você e nem a vaquejada Largando uma das ruas, minha vida acaba Semana volta Ou ela ou a vaquejada Qual das ruas eu vou escolher Vender o meu cavalo e o meu caminhão Vou escolher ficar com você Logo eu, o vaqueiro de origem Você gamou nesse cara que eu sou Eu te amo, mas a vaquejada É o meu primeiro amor Troco não, troco nada Não deixo você e nem a vaquejada Largando uma das ruas, minha vida acaba Troco não, troco nada Não deixo você e nem a vaquejada Largando uma das ruas, minha vida acaba Margando uma das ruas, minha vida acaba Elas viram no patrão Camisa Calvin Klein Lacoste é meu tênis Lupa da raibã, cochindo na pocha e caindo Chegando na balada, meu bem, acredito A mulherada em doida do meu cartão sem limite Desce um raios a luta e o buleiro e o xandom Deixa mil de gojeta aí pra conta do caçom DJ abaixa a luz e deixa o meu cordão brilhar E a jovinha adora ver a gente enxergar Ela só quer status, ela não quer ter marido Ela só tá o de olho, é no poder aquisitivo Ela só quer status, ela nunca dá bobeira O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão É do patrão, é do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão É do patrão, é o poder do dinheiro conquistando o coração É do patrão, é do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão É do patrão, é do patrão É do patrão, é o poder do dinheiro conquistando o coração É do patrão, é do patrão É do patrão, é do patrão É do patrão, é do patrão É do patrão, é do patrão, é do patrão Não tente fugir, não adianta se esconder Eu vou te levar pra cobertura do apê Vai ser diferente uma coisa bem legal Aumenta a adrenalina, levando o seu astral Você vai se amarrar, vai se apaixonar Sei que vai gostar e não vai perder pra parar Vai se amarrar, vai se apaixonar Do forro do vaqueiro, vai gamar Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edredom Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edredom Você vai se amarrar, vai se apaixonar Sei que vai gostar e não vai perder pra parar Vai se amarrar, vai se apaixonar Sei que vai gostar, o quê, o quê? Gamora do vaqueiro O musicão oficial, Rampio C3 Balança! Em que vem de agenda a representação Vaquejada é vida, o Otônio Carlos Em nome de rações de rancho, a ração dos campeões E começou a vaquejada, a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já dei cantar e quase toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo, eu acho que levei o zero O Lopo toquei novo O Lopo toquei novo Eu sem você nada, eu sem você Nada não O Lopo toquei novo Tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando Mais uma noite de prazer O Lopo toquei novo A gente mora pertinho Até o mesmo DVD Então vem pra cá novinho Que naturalmente Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma por aqui Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma por aqui Tu vai tomar Tu vai tomar Tu vai tomar Tu vai tomar Segura pra cá Segura pra cá O Diogo mais grave Alô Vitor Rodrigues Que repertório é esse, papai Fico aqui imaginando Tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando Mais uma noite de prazer A gente mora pertinho Até o mesmo DVD Então vem pra cá novinho Que naturalmente Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma por aqui Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma por aqui Toma por aqui Quer dele gravações? Romila do Minuto da Música Tu vai tomar Tu vai tomar Sem parar Sucesso, meu irmãozinho Pedro Sampaio! De novo de luar promoções E novos promoções E o seu ano eu vou ter Falando de amor Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não vou suportar você partir Te juro, pois eu saberei viver De joelho, fico ao teu pés Fajão, amor, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não E no meu grupo, o Beliá Alô, Cícero e Zé Alô, João Paulo Alô, doutor Eberson Pereira E joelho, fico ao teu pés Mas é um mar, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Semana nova, irmã Amo Alas e Queiroz É saudade, vou olhar a sua foto Vou reler as mensagens Só assim me confoto Você tá indo embora Te vejo a minha vida Está saindo agora É triste a despedida Como eu queria que tudo fosse Um pouco mais normal Porque a Inglaterra ficasse perto Aqui de Natal Quem dera se eu pudesse viajar Na sua mala No pensamento ou até nas asas do avião Mas foi você quem quis Se separar de mim Seja muito feliz Com sua decisão Mas se um dia você quiser voltar Não pense duas vezes Pois quem muito pensa erra Eu vou estar aqui Como você deixou Te esperando amor Volta da Inglaterra Volta da Inglaterra Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando fica triste Que seja por um dia E não o ano inteiro Que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo Que você tenha quem amar E quando estiver tão cansado Ainda Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Faz muito tempo Mas eu me lembro Você implicava comigo Mas hoje a minha espita do tempo Me deixou muito mais calmo O meu comportamento egoísta O teu temperamento difícil Você me achava meio esquisito E eu te achava tão chapa Mas tudo que acontece na vida Tem um momento e um destino Viver é um ato, é um ofício Mas precisa cuidar Pra perceber que olhar só pra dentro É o maior desperdício O amor 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 É o calor Que aquece A alma O amor Tem sabor A quem bebe A sua Água Vai da praia, menino Alô, Fred Gomes Sabrina Tavares Doutor Emerson Pereira Olha o sentimento Vamos lá O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro É a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dos lados Dendo as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem E os olhos veem Que os lábios sentem Dois rios inteiros Sem direção Sem direção Semana volta Falando de amor A tua manada é um gril A rilha gril Eu vou pra vaquejada Hoje vai dar bom Pega as vaqueirinhas, liga o meu som Já tá tudo no esquema, então sente a pressão Quando esse sol lhe toca, elas vão até o chão Virando um litro na boca, em frente do paredão Desce, sobe, galopa em mim Chama no passe Que o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Eu vou pra vaquejada Hoje vai dar bom Pegar as vaqueirinhas, liga o meu som Já tá tudo no esquema, então sente a pressão Quando esse sol lhe toca, elas vão até o chão Virando um litro na boca, em frente do paredão Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Ai, chama no passe Isso é Mano Volta Forró da ordense Se ele é o nosso forró Caiu tecla CD Parceiro de nave, ela me viu Na vaquejada, mais de mil Me chama no peco, um pouco distante Me satisfaz, tô de olho no lance Parceiro de nave, ela me viu Na vaquejada, mais de mil Me chama no peco, um pouco distante Me satisfaz, tô de olho no lance Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima do vaqueiro e toma Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima do vaqueiro e toma Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima do vaqueiro e toma Toma Salão do Paulista Paulista CD Passei de nave e ela me viu Na vaquejada a mais de mil Me chama no beco um pouco distante Me satisfaz, tô de olho no lance Passei de nave e ela me viu Na vaquejada a mais de mil Me chama no beco um pouco distante Me satisfaz, tô de olho no lance Vem pro Hollywood Se controla a vida vem por cima do vaqueiro Então toma, toma, toma Se controla a vida vem por cima do vaqueiro Então toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima do vaqueiro Então toma, toma, toma Central de adubos, a maior do nordeste Quem vai pra vaquejada levanta a mão e diz E sobe a tampa do reboque Vai, parte o vaquejada tem festa no interior Pega na estrada, bora bebê de chapéu Descendo com drena boca Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Pra vaquejada eu vou Pega o paredão, bota a boi no chão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Pra vaquejada eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Pra vaquejada eu vou Pega o paredão, bota a boi no chão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Pra vaquejada eu vou E sobe a tampa do reboque Vai, parte o vaquejada tem festa no interior Pega na estrada, bora bebê de chapéu Descendo com drena boca Depois vou lá no hotel, porcaria louca E sobe a tampa do reboque Vai, parte o vaquejada tem festa no interior Pega na estrada, bora bebê de chapéu Descendo com drena boca Depois vou lá no hotel, porcaria louca Eu vou, eu vou, eu vou, pra vaquejada eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, pra vaquejada eu vou Pega o paredão, bota a boi no chão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, pra vaquejada eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pra vaquejada eu vou Liga o paredão, bota a boi no chão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Pra vaquejada eu vou Em nome do Organaxe, tudo em suplementação pro seu animal O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro foi feito sobre esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo é feito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelou, telou Eu e você dançando a noite toda Eu perdi de um no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e desmantelou Eu e você dançando a noite toda Eu perdi de um no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro foi feito sobre esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo é feito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelou, telou Eu e você dançando a noite toda Eu perdi de um no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e desmantelou Eu e você dançando a noite toda Eu perdi de um no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Ração de um roxo, a ração dos campeões Isso é Mano Walter Isso é Mano Walter Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxer vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar sempre calor E poder só olhar o universo em todo de você Brilhando em vida Sorrindo à tola, só vibrando amor e paz Sinto a noite, penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi, chorei Chorei, chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri, sorri Raio de sol, brilho mais belo Olha, sincero, vibe de amor Seja amanhã, cheiro de mar Você a dançar com o seu filme, clico Eu sei que a vida é feita de momentos E o teu sorriso leu meus pensamentos Sou teu fã Sou teu fã A minha boca diz de amo pra dentro Só eu posso ouvir Sou teu fã Sou teu fã Sou teu fã A minha boca diz de amo pra dentro Só eu posso ouvir Sexta-feira é dia de molhar os pés Deitar na rede O cobertor do corpo sem estresse E deixar o vento refrescar Eu toco o violão pra gente descansar Enquanto bate palma Sempre na calma, amor Vamos lavar a alma Hoje eu não rotei insônia Teu sorriso me livrar da Babilônia Cantar em uma só voz E isso é Mano Volta E isso é do Piseiro Fabrício C.B. de Carina W.B.C.B. Me amando Ela diz que tá bem, que tá da hora O jeito que a gente se tem, que se enrola Eu vou de Nike, ela é de Balmain Ela gosta, gostei do Jaco, mas prefiro sem Ela aposta, eu tô na onda, eu também Ela é foda, eu só quero te pegar Imaginando a horas, eu fico louco Quando ela rebola, provoca Pegada maloqueira, isso ela não aprendeu na escola E quer de novo, de novo, de novo Ela gosta da pegada Ela sabe que o matuto é gostoso E quer de novo, de novo, de novo Ela quer meu corpo novo Minha pegada de matuto perigoso E quer de novo, de novo, de novo Ela gosta da pegada Ela fala que o matuto é gostoso E quer de novo, de novo, de novo Ela quer meu corpo novo Minha pegada de matuto perigoso O jeito que ela senta é massa, o jeito que ela empina mata Essa mina passa o baile e para, ela vem sentando, não, nunca mais ir embora Ei morena, tropicana, meu esquema sei que manda Foi quando eu vi que tu é brava na cama, mas você sabe que tu não me engana E quer de novo, de novo, de novo, ela gosta da pegada, sabe que o matuto é gostoso E quer de novo, de novo, de novo, ela quer meu corpo nu, minha pegada de matuto perigoso E quer de novo, de novo, de novo, ela gosta da pegada, ela fala que o matuto é gostoso E quer de novo, de novo, de novo, ela quer meu corpo nu, minha pegada de matuto perigoso E semana eu volte ao vivo 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 E semana eu volte ao vivo